Abre lá o Wikipedia, você vai gostar. Repara um padrão, ó. Erundina, 88. Maluf, Pita, 92, 96. Aí vem Marta, 2000. Aí, Serra, Kassab, 4 e 8. Haddad, 12. Dória, Bruno. O que o ciclo quer dizer? É um PT, dois não PT. É um PT, dois não PT. É só... Sobe, sobe, você vai entender porque... Mas você tá falando que agora seria um ciclo de um PT. Exatamente, ó. Começa com o Erundina. É um PT. Aí vai. Um fora, um fora, outro PT. Um fora, um fora, outro PT. Um fora, um fora. E aí, Itaú Luiz, que é só continuidade do governo do Colas. Ele tá no mesmo... Então, no ciclo agora, é um cara vermelho. Então, tem um padrão. Porque a galera fica assim, não, o Boulos já perdeu. Quem disse? Sim, não, é perigo real. Mesmo porque, vamos sempre lembrar, o Lula venceu na cidade de São Paulo. Haddad venceu na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade que flutua entre esquerda e direita muito mais do que o interior de São Paulo, imagina. Se a gente fala de região metropolitana de Campinas, se a gente fala da região de São José do Rio Preto, se a gente fala da região do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, são todas regiões que o PT não se cria. PSOL, muito menos. Não tem nem vereador, não elege nem vereador. Muito menos prefeito. O máximo, assim, que já teve de perigo de PSOL no estado de São Paulo foi Sorocaba com o Raul. Sim. Que foi... Que disputou a eleição contra o Crespo. 16. Em 2016, que eu lembro assim, que trouxeram o PSOL do Brasil inteiro pra fazer campanha, porque o PSOL do Brasil inteiro ia ficar... E esse é um ponto que as pessoas também não entendem do perigo de ter uma eleição do PSOL, é que, como é um partido que não tem prefeituras, como é um partido que não tem governos estaduais, a militância do país inteiro vai ser empregada na prefeitura caso o PSOL vença as eleições. Inclusive, o que tem de PSOLista paulistano, carioca comendo cacá, açaí, nesse instante, né? Bom, para o bom entendimento, minha palavra basta. Assim, é impressionante. E aqui seria a mesma coisa, né? Ouvindo Calypso. Ouvindo Calypso, né? Na aparelagem do Tecnobrega. É, exatamente. O que tem? E agora a diferença é que agora essa galera viria pra cá comer hot dog com purê, cuscuz, que eles chamam de cuscuz de ralo, né? É isso que seria... E aí seria, vamos dizer, o salto que o PSOL precisaria dar para, a meu ver, o PSOL, na próxima eleição de 2026, fazer uma bancada de 35 deputados federais. Que eu acho que pode ser uma bancada de 20, 20 e poucos sem a prefeitura de São Paulo. E com a prefeitura de São Paulo, é o PSOL fazer uns 35. Garotão, bonitão, assim. Sim, sim. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Faz sentido, né? E, cara, virando, vamos dizer, um sucessor pro público mais jovem, urbano, do petismo. E aí, pela primeira vez, um partido começando a suceder o PT. E aí, é um partido que você... E, ao mesmo tempo, pegando o PT em crise em 2026, sem saber se Lula vai ter condição de saúde de disputar, com o pau quebrando internamente, com Haddad brigando com... Tem uma briga grande, primeiro, do PT de São Paulo com o PT da Bahia, porque o PT da Bahia quer que o sucessor seja Jax Wagner, o PT de São Paulo quer que seja o Haddad. E, ao mesmo tempo, a presidente do partido, e seu namorado, Glaze e Lindbergh, que estão batendo no Haddad, porque quer que a Glaze seja o nome da sucessão. Vamos lembrar que, nas planilhas da Odebrecht, o Lindinho tinha uma estrelinha do lado, e eles colocavam a estrelinha do lado, em que eles viam o potencial de ser futuro presidente da República. Então, assim... Ah, é? Você não sabia disso aí? Você não sabia disso? Não. Não, pô. Dá uma pesquisada aí. Olha. Vê presidência da República, potencial... Mas quem vem, a Odebrecht via ou... A Odebrecht. Que legal, a Odebrecht tinha até investimento de longo prazo, assim. Tinha. Tipo, ó, vamos no Lindinho aqui, que isso aqui é um cavalo campeão aí. Meu Deus, imagina você morar no país do Lindbergh, cara. Tem um pedacinho aí de projeção parlamentar, mas essa matéria não falou da presidência. Vou procurar aqui mais. É, o dinheiro tinha como motivação o potencial de projeção do parlamentar. É. Potencial... É, rapaz. É, rapaz. Isso é muito louco. Outra coisa. Me explica os projetos que o atual prefeito vai tocar da tua... É um projeto que eu coloquei... Mas, assim, explica em detalhe. O que é esse negócio de mandar grana pra NASA? Que eu não entendi. Não, por exemplo, quem tem os melhores desempenhos... Isso eu cito como exemplo de um programa de quando eu era criança, que tinha lá da... Você conhece a EPTV? Que era filial da Globo, lá na região de Campinas. E que tinha um concurso, né, da EPTV na escola, era o nome EPTV na escola, que as melhores redações você ia conhecer os estúdios da EPTV. E pra mim era um negócio enorme, meu Deus do céu, vou conhecer os estúdios da EPTV. E aí eu nunca fiz tanta redação na minha vida pra tentar conhecer os estúdios da EPTV. E nunca consegui. Mas isso me incentivou e ajudou muito a escrever. E aí eu penso, pô, fizeram na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro um projeto que mandava a galera pra NASA e pra Disney. Você pensa um cara da periferia, pensa um cara que não tinha nenhuma perspectiva de sair daquela realidade, de sair daquele contexto que ele tá. Fala, não, pô, eu consigo ir pra NASA. Tem a possibilidade de eu ir pra Disney. Pegar os melhores de cada escola pública. E não estamos falando como... Eu aprovei na Comissão de Educação o Programa do Mérito Educacional pra premiar os melhores alunos de cada escola. E aí vinha o discurso do PT. O discurso do PT era não porque você tá comparando os alunos que sobem de elevador com os alunos que sobem de escada. Eu falei, não, mas tá todo mundo na mesma escada porque a gente tá comparando da mesma escola. Eu não tô comparando o cara da escola de elite particular com a pública. Então você nem leu o projeto. Então a gente já começa aí. Não tô comparando pessoas de escola diferente. Não tô nem premiando o sujeito que tá na escola particular. Tô premiando. E mais, vocês estão fazendo isso porque o Camilo tá criando o Oscar da Educação. que é pros melhores, inclusive da rede particular. Então você fala, então peraí, quem tá com o elevador, quem tá com as casas, são vocês. Então a ideia é trazer esse programa pra cidade de São Paulo e levar os melhores pra falar, porra, eu tenho a capacidade de conhecer a NASA e transformar a vida do cara com base nisso. E mesmo que ele não consiga, mesmo que ele não passe pela experiência de ir pra NASA, o tanto que ele vai estudar, o tanto que vai se esforçar, vai melhorar o desempenho dele de tal maneira que vai ter valido a pena o programa de todo jeito. Sensacional. Outro ponto é o investimento na vacina contra o crack e contra a cocaína. A gente entrou em contato, o chefe de gabinete entrou em contato ontem, ontem, com o coordenador da vacina contra o crack. Os testes clínicos estão começando esse ano, os testes em seres humanos. Os testes em animais já foram bem sucedidos. Falta cerca de 8, 9 milhões de reais pra terminar a pesquisa. E a perspectiva é que fique pronto já pra 2026, ou seja, no meio do mandato de quem assumir a prefeitura em 2025. Então, o prefeito se comprometeu. Pronto para quando se inserem. Isso, pronto pra aplicar, já botar pra funcionar. E isso, que é pra mim uma das principais medidas pra gente acabar com a cracolândia. Por quê? Se o sujeito já não sente o efeito da abstinência, não tem a chamada do período de fissura, que é um dos mais difíceis, que é o que faz o cara voltar pra droga, que eu fui conhecer lá o maior hospital psiquiátrico da América Latina que é o hospital do Bairral, que é um puta do hospital e que também me mostraram o quanto o governo, principalmente o petista por causa da política antimanicomial e achar que todo hospital psiquiátrico é barbacena, é tortura, eles tiram os... Como eles não podem proibir o hospital psiquiátrico abertamente, eles tiram os procedimentos do SUS porque aí eles não são obrigados a financiar. Aí o próprio hospital tem que tirar do próprio bolso pra fazer os procedimentos. Então é assim que eles destroem os hospitais psiquiátricos. E aí todos os números de saúde mental pioraram desde o sucateamento dos hospitais psiquiátricos até hoje. Tudo piorou. A ansiedade, depressão, suicídio, tudo piorou. A esquizofrenia, todas as questões de saúde mental pioraram. E lá eles colocam essa dificuldade. Eles tratam de gente que vem da Cracolândia e eles colocam essa dificuldade. Uma das maiores dificuldades que a gente tem é justamente a abstinência que é muito pesada, que é muito dura porque a crack é uma droga muito poderosa. Então o investimento na vacina solucionaria essa questão. Agora, pras outras propostas nós temos os nossos queridos pré-candidatos Amanda Batista e Renato Vettorazzo Amanda Vettorazzo e Renato Batista que vão levar na integralidade o plano de governo. Muitas das propostas podem ser implementadas via poder legislativo e que eles vão tocar pra frente. Quem quiser ver, aliás, não sei se... Tá na tela, né? É, tá na tela aí a vacina contra o crack. Eu já mandei 5 milhões de reais de emendas. foi premiada internacionalmente, aliás, os pesquisadores internacionais até perguntaram como é que eles conseguiam desenvolver a vacina com tão pouco dinheiro como eles estão desenvolvendo lá em Minas. e bom, o único plano de governo que tá pronto. Acho que, salvo engano, hoje o Boulos anunciou o dele com umas propostas esdrúxulas. Tipo, não, cada pessoa que terminar de se formar e abrir um novo negócio eu vou pagar o aluguel dela. Eu falo, não, você vai tirar dinheiro de onde pra pagar tanto aluguel assim? Como é que é? Tipo, o cara acabou de se formar que abriu um negócio ele vai pagar o aluguel desse cara. Ele tá querendo imitar acho que é Berlim. E são umas distorções. E assim, vai criar uma indústria de fraude. A indústria de fraude. Assim, ó gente, eu tô montando aqui nos jardins um consultório, né? E de novo, acenando pro público universitário, né? Que não vai acenar muito pro público... É verdade, jogando pra elite, né? Ele tá jogando pra elite dele, que já é eleitor dele. Então aquela menina, ah, você quer montar uma clínica pegadagógica, e disfarçando isso de política social. Exatamente. E de política econômica ainda, né? Tipo, bolos pelo empreendedorismo. Depois também, eu quero ver depois os critérios, né? Quais tipos de negócios seriam? Quais não poderiam? Quem escolheria? O critério é assim, se formou, montou um CNPJ, tem uma... Na boa. Tentem imaginar assim, 5 mil negócios, hoje uma sala comercial, no mínimo, no mínimo, 2 mil reais por mês em São Paulo. Tava falando 5 mil, uma merreca, uma turminha só. É uma milha por mês, só pra começar. E aí fala, é pouco, o orçamento é... Agora vai pegar a escala. Como será? Eu fiquei curioso agora pra saber, como que o... Ah lá, Boulos propõe subsídio de aluguel de escritório pra recém-formado em plano de governo. Eu queria... A minha curiosidade é ver como é que a imprensa retratou esse anúncio do plano do Boulos. Quais foram os destaques que a imprensa deu? Eu imagino que ela tenha sido elogiosa, porque a maior parte da imprensa é pró-Boulos. Agora eu queria saber como que ela destacou o plano de governo Boulos. Promete gerar fila de exame e utilizar a lógica do Mais Médicos. Equipe Além da Esquerda, olha só, que equipe Além da Esquerda. Você viu que ele chamou um ex-Rota, né, pra equipe de segurança. Ah, é? É, só que um ex-Rota que era conhecido por ser o maior punidor de policiais da gestão da Rota. Me parece ser um cara muito bacana, com muita inserção dentro do meio da polícia. A polícia vai ver com bons olhos, sabe? É, com certeza. Esse cara vai administrar muito bem a guarda. O que mais teve? Boulos. Ah, é! Ele quer... Ele quer... Ali, ó. Boulos oficializa a proposta de reciclação de Haddad pra Cacolândia. Ele quer o de braços abertos de novo, o Bolsa craque. Cara, é... Enfim, enfim, é um dever nosso enfrentar esse cara. É um dever nosso. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade. absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí